Enigma do Oriente Fala pessoal, fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem com vocês? Mais um dia aqui com vocês, mais um super tema para vocês. Quero agradecer a todos vocês que têm participado do nosso canal, dos nossos vídeos, todos vocês que fazem desse canal esse grande sucesso, tá? Muito obrigado a cada um de vocês. O nosso tema de hoje é... É pessoal, vamos lá. O nosso tema de hoje é revelação da espiritualidade para a sua vida. Vamos ver o que a espiritualidade tem a te dizer para a sua vida, qual é o conselho, qual é o caminho, tá bom? Vamos ver o que a espiritualidade tem para você. É sempre bom a gente ter um caminho a ser seguido, correto? E nada melhor do que eu fazer esse tema aí para tentar trazer um auxílio, um acalanto a todos vocês. Opção número 1, Santa Bárbara. Opção número 2, São Sebastião. Opção número 3, Santo Expedito. Opção número 4, Santa Catarina. Mentaliza a opção que você mais sentir uma afinidade. Traz para cá a sua energia. Vamos ver qual é o recado da espiritualidade para você no dia de hoje, tá bom? Qual é a orientação para esse momento que você está passando? Já de antemão, eu quero dizer a todos que vale a pena você ser positivo, vale a pena você realmente agradecer pelo dia que você está tendo e pelo dia que você teve. Automaticamente, quando você emana coisas boas para o universo, o universo te devolve tudo aquilo, tá bom, gente? Então vigie os seus pensamentos, vigie a sua crença limitante e vamos para mais uma super tiragem. Mas antes, quero lembrar vocês da promoção, aonde eu respondo as cinco perguntinhas. A resposta é via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. É só chamar, o WhatsApp está na tela do vídeo. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais. Revelação da espiritualidade para a tua vida. Vamos ver o que a espiritualidade quer falar para você. Opção 1, Santa Bárbara. Para quem escolheu a opção 1, Santa Bárbara, o que a espiritualidade tem a te dizer? Mentaliza, por favor, a sua vida. Mentaliza o seu momento que só você sabe o que você está passando, tá bom? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like. Muita gente assiste o vídeo, mas nem todo mundo se inscreve. Infelizmente, é uma coisa tão simples, não é uma troca de energia, mas tá bom. Vamos que vamos para a nossa tiragem. Viva Santa Bárbara! Revelação da espiritualidade. Vamos ver o que a opção 1 traz para você, que escolheu a Santa Bárbara. Revelação da espiritualidade para a sua vida, no dia de hoje. Lembrando que é uma tiragem para várias energias, então adapte a sua situação, por favor. Então, pessoal, para você que escolheu aqui a opção número 1, qual é a revelação da espiritualidade hoje para você? Bom, a espiritualidade fala para você o seguinte, a primeira situação é que pessoas que escolherem esse montinho terão uma reconciliação, tá? Você terá uma reconciliação com a pessoa que você tanto deseja. Mandaram te dizer aqui, basta você realmente entender se é isso que você quer. Por quê? Porque você que vai escolher. Eu vejo a espiritualidade trazendo para você o momento onde tudo começará a fluir na relação amorosa, na sua vida amorosa. Você vai entrar numa harmonia onde as coisas vão acontecer, tá? Para você que quer uma reconciliação, sim, haverá essa reconciliação, haverá um momento melhor para você, o melhor para a sua vida ele está por vim, tá? Com essa pessoa do seu passado que você tanto quer se reconciliar. Você, para essa pessoa, representa um sonho realizado. E você vai ter uma satisfação amorosa com essa pessoa, aonde sim, tudo vai recomeçar, vai valer a pena, vai ser recompensado ou recompensada por todo o amor que você tem guardado por essa pessoa. Vai ser um momento de muito desejo, aonde a felicidade vai ser plena e vocês vão entrar numa total harmonia. Essa pessoa tem muito apego a você. Para você que quer essa reconciliação, essa pessoa tem muito apego a você e haverá, sim, essa oportunidade, tá? Não tenha dúvida, isso será realmente uma energia muito... será uma energia que vai se realizar, tá? Aqui está muito forte. Às vezes eu travo, pessoal, porque eu fico ouvindo o que os guias falam, entendeu? Então essa pessoa volta para a sua vida, volta com uma energia de arrependimento por ter saído dela, tá? E essa novidade vai realmente fazer toda a diferença para a sua vida. Reinício de uma paixão aí, muito, muito, muito gostosa, uma paixão aonde os desejos vão ficar a flor da pele, aonde você vai ter uma visão diferente dessa pessoa, assim como ela também vai ter. E por isso essa grande oportunidade vai ser muito boa. E essa pessoa vem para a sua vida com grande energia sexual, vem disposta ou disposta ou disposto realmente a voltar daquela forma, né? Recuperar o tempo perdido. Aqui essa pessoa vem com uma energia de querer ter um sucesso com você novamente, de querer realmente demonstrar para você que ela vai agir com mais honestidade, com mais pureza e com mais leveza. Veja essa pessoa aqui realmente te valorizando de uma forma melhor. Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela costumava querer levar a vida da forma que ela quer, ela sabe tudo, ela que manda, é do jeito dela, mas agora ela volta mais equilibrada ou equilibrado, se permitindo sim vivenciar uma vida aonde as coisas vão se desenrolar naturalmente, respeitando o espaço da outra pessoa, ou seja, essa pessoa volta sim com a visão diferente, volta realmente querendo organizar a vida dela ao seu lado e se permitindo realmente esse relacionamento. Veja que vai ter uma conversa franca entre vocês, onde essa conversa vai realmente trazer para vocês momentos maravilhosos juntos, veja as coisas se equilibrando totalmente entre vocês. É uma pessoa que quando pensa em você, pensa com uma energia maravilhosa de amor, uma energia forte, e veja vocês conseguindo sim ter esse relacionamento com muita paixão, com muito desejo. Essa pessoa aqui vai se reconciliar com você, vem momentos favoráveis, aonde você vai ficar de bem com você mesmo, você está no caminho certo para alcançar seu objetivo com essa pessoa, que você tanto quer ser feliz ao lado dela. Eu vejo aqui na carta 9 de ouros, felicidade, êxito, confiança, para que esse relacionamento aconteça novamente, tá? A estabilidade vem para você, vem um relacionamento sólido para você, para quem quer reconciliação. Agora, para você que quer um novo amor, vem um novo amor para você aí, gente, ó. Um encontro casual onde você vai realmente conhecer o amor verdadeiro para a sua vida. vai ser uma amizade que vai se iniciar, que vai virar um grande amor, tá? É uma coisa muito boa que vai acontecer para você. Eu vejo aí que você vai estar vibrando a essência do amor. Essa pessoa vai te conhecer, vai ficar realmente fascinado ou fascinado por você. A paixão vai ser de imediato, tá, gente? Vai ter muito desejo. E aqui eu vejo sucesso para essa pessoa que está chegando no seu caminho. você vai conhecer essa pessoa do nada, tá? Não esqueça disso que está sendo falado. Vai ter um impulso amoroso e você vai ficar encantado ou encantado com essa pessoa. Vai ser uma situação inesperada que vai fazer você se conhecerem, tá bom? E isso vai trazer uma mudança muito favorável, tá? Para a sua vida, para a vida dessa pessoa. E ela vai aproveitar a sua oportunidade, entendeu? Não tenha dúvida, você vai conhecer essa pessoa, você vai se encantar. Preste atenção no que está sendo falado. Vocês vão conhecer essa pessoa, haverá uma conversa, tá? Essa conversa vai te deixar feliz, vai te deixar totalmente interessada ou interessada nessa pessoa. Essa pessoa vai tomar atitude, vai puxar uma conversinha, aquela coisa, né? Aquela cantadinha básica. Aí sim, vocês vão entrar no equilíbrio. Vai haver um destrave na sua vida amorosa, vai haver um equilíbrio. Chegou o momento agora que você foi preparada para ver esse grande amor que está chegando. Essa pessoa aqui vai se permitir se envolver com você, tá? Até porque quando essa pessoa te ver, vai te achar uma pessoa irresistível, entendeu? Vai achar você sensual, vai achar você uma pessoa magnética, sabe? E com isso vai rolar esse encanto, essa paixão. Automaticamente aqui, essa pessoa vai chegar causando na sua vida, tá bom? Você vai ver que é uma oportunidade que você não pode deixar passar. Você vai se encantar com a pureza dessa pessoa, com o fato, com a simples forma que ela tem de compreensão das coisas, sabe? Essa pessoa vai te ouvir como ninguém nunca te ouviu, então isso vai te deixar encantada ou encantada, tá bom? O melhor para você estar por mim ainda, essa pessoa aqui é uma pessoa que ela está saindo de um relacionamento e vai querer um relacionamento sério com você. Aqui é novo amor, tá bom? Para você que escolheu a opção número 1, parabéns, tiragem forte essa, né? Lembrando a vocês que é uma tiragem para várias energias. Portanto, se não combinar com a sua realidade, participe da promoção onde eu respondo as 5 perguntas, via gravação de áudio ou via gravação de vídeo, tá bom? Resposta no mesmo dia, fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais e também temos a consulta completa. Coloque o seu nome na corrente de oração para que a Santa Bárbara abençoe e você abra os seus caminhos. Coloque os seus pedidos, tá? O recado dos mentores para o número 1 foi esse, falou de amor, né? Vamos ver agora para quem escolheu a opção número 2, São Sebastião. Mas antes disso, quero mandar alô para o pessoal de Portugal, pessoal da França, Uruguai, Paraguai, Colômbia, Japão, Egito, pessoal da Angola participando também. Pessoal da onde? República Tcheca, Venezuela, Argentina, gratidão, pessoal, por vocês estarem aqui, tá? Estados Unidos também e o meu Brasil maravilhoso, esse país que não tem igual, gente. E gratidão a você aí, ó, que está aí agora. Vamos para a opção número 2, pessoal? Vamos para a opção número 2 aqui. Vamos saber qual é o recado do seu mentor espiritual hoje para você aqui. A opção número 2, São Sebastião. Vamos ver qual é a orientação espiritual para você, o que a espiritualidade quer te dizer na energia número 2. Canal Enigma do Oriente, o canal da Coruja, pessoal, vem novidade aí no canal. vamos ver o que a espiritualidade quer te dizer aqui na opção número 2, a opção de São Sebastião. Traz a sua energia para cá. Será que vem novo amor? Será que vem amor antigo? Será que vem prosperidade? Será que vai destravar os seus caminhos? vamos ver com a espiritualidade, né? Vamos ver com a espiritualidade o que vem nos seus caminhos no número 2. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Ó, gente, de cara, eu vou falar uma coisa aqui que veio, eu já tenho que falar, tá? Pessoas desse montinho têm que se libertar de uma situação de vez, já deu, tá? Foi falado aqui pra mim isso. Nem li as cartas ainda. Mas tá na hora de você dar um basta e viver a sua vida, tá, gente? Seja no amor, seja onde for, trabalho, vamos ver aqui. Salva a espiritualidade. Bom, pra você que escolheu aqui a opção número 2. O que vem na sua vida? O que a espiritualidade quer dizer pra você? Pessoas que escolheram aqui o montinho número 2, a carta Cavaleiros de Copa fala que você vai viver um momento onde pessoas ou a pessoa que você quer ou a pessoa antiga vai vir ofertar amor pra você. Aqui vem uma pessoa realmente se comunicando com você. Essa pessoa vai se movimentar, vai te trazer uma notícia importante. E vocês viverão momentos muito apaixonados depois dessa notícia aqui. Alguém está muito apaixonado por você, tá? E essa pessoa vai se declarar pra você. Essa pessoa aqui, eu posso falar pra você que é uma pessoa do seu passado, tá? Essa pessoa vai vir pra você. não quer dizer necessariamente que você já teve alguma coisa com ela. Mas alguém do seu passado tem uma paixão muito forte por você e vai se declarar pra você. Vai demonstrar sentimento por você. É uma pessoa que você nunca teve nada com ela, algumas pessoas não tiveram nada e outras pessoas sim tiveram. Adapte a sua situação. mas essa pessoa hoje, hoje, tá? Ela se sente sozinha e por isso ela precisa do seu amor. Essa pessoa vai se declarar pra você. Essa pessoa, eu vejo ela se libertando de uma situação que ela está pra poder se jogar na relação com você. Adapte a sua situação. Tem gente que já ficou com essa pessoa e tem gente que nunca ficou. Mas ela vai se libertar de uma situação que ela está pra poder sim vir na sua direção, tá? Essa pessoa já tem muito apego a você. Uma pessoa que tem sentimentos por você. São sentimentos reais. São sentimentos verdadeiros, tá? Essa pessoa, ela vai aproveitar a oportunidade e vai viver o agora com você. Vai se jogar numa relação com você. Por quê? Porque essa pessoa, há muito tempo, ela vem brigando com a pessoa que ela está, tá? Ou brigou com uma pessoa que ela estava aonde houve uma separação. Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela quer renovar a vida dela e que ela quer seguir a vida dela adiante e deixar o passado dela pra trás. Por isso, ela vê em você a concretização pra ter uma vida boa na área amorosa. Então, por quê? Porque essa pessoa aqui tem uma paixão, tem um desejo por você e existe amor. Por isso que ela tem como objetivo vir pra sua vida. ela vem, vai querer uma conversa com você, vocês têm uma conexão de pensamentos, você também tem alguma coisa por essa pessoa. Adapte a sua ação, você também sente alguma coisa por essa pessoa. Por isso, eu vejo um momento onde essa pessoa está tendo essa clareza mental, acreditando nos seus sentimentos, ela vai prosseguir pra vir até você. Sente saudade de você, tem sentimentos por você. pra muitos aqui, vocês já são amigos ou vocês já ficaram, não importa. Mas já existe um clima entre vocês, tá? Ambos sabem disso e essa pessoa vem pra você. Qual é a segunda situação, Igor Silva? Bom, a segunda situação aqui que eu posso falar pra vocês é o seguinte, preste atenção. Aqui, existem pessoas que realmente vocês têm que, vocês vão ter um momento na sua vida de muita mudança e essa mudança vai trazer pra você uma oportunidade de você realmente sair de um sofrimento, sair de uma tristeza. Por quê? A maioria de vocês que escolheram esse montinho estão passando aí por decepções, estão passando aí por momentos negativos, estão se sentindo triste, abandonada, sofrido, ou realmente desestabilizada ou desestabilizado e aqui fala pra você, a espiritualidade está falando pra você se libertar dessa energia, cortar essa energia. Muitas pessoas estão com apego a uma situação do passado que não vai levar você pra lugar nenhum, pode ser na área amorosa, pode ser na área financeira, não importa, aqui fala pra você cortar de uma vez isso que está te fazendo mal. Porque isso não vai levar você pra lugar nenhum mais, chega, já deu. E o momento agora é de você mudar o seu ponto de vista pra você tirar essa energia de estagnação, tirar essa energia de pena de si mesmo pra você poder dar a volta pra cima. Por quê? Por que as coisas não estão dando certo pra você? Porque você não para de olhar pra trás, você não para de olhar pro que foi. Vou dar exemplos, tá pessoal? Você não para de olhar, tem gente que está desempregada, mas fala, eu tinha emprego maravilhoso, e não consegue viver nada. Por quê? Porque está preso ao passado. Tem gente que não consegue um amor novo porque, ai, eu era tão feliz com fulano, minha vida era tão boa, tem um ano, tem dois anos. Chega, o momento é de você seguir. Por isso que cada dia uma tiragem é de um tema pra você adaptar a sua situação. São muitas pessoas, não tem como combinar pra todo mundo. Mas tem gente que escolheu esse montinho aqui que tem que seguir a sua vida, já deu. Gente, só se vive uma vez e passa rápido, então é hora de acordar. A espiritualidade fala que essa energia do passado aqui só está te atrasando. O momento é de você refletir, acordar pra vida, a espiritualidade está te dando um caminho. Olha quanto você é bonito, quanto você é importante, quanto você é inteligente, adapte a sua situação. Se o problema é na área amorosa, olhe no espelho, olhe o seu valor. Olhe como você é uma pessoa bonita, como você é uma pessoa formosa. Olhe a sua capacidade da volta por cima. Se você está mal financeiramente ou quer um emprego, olhe no espelho. olhe a sua capacidade. Ah, eu tinha um emprego bom, então você pode ter o melhor, porque você nasceu com a prosperidade, você nasceu com a inteligência, você nasceu com o dom de ser a pessoa boa. você nasceu com o dom de ser a melhor pessoa na sua área. Só depende de você. Então aqui, São Sebastião pede pra você acordar, porque a vida está passando. Canal Enigma do Oriente, essa foi a opção 2 de São Sebastião. Adapte a sua situação, coloque o seu nome aqui na corrente de oração, coloque o nome das pessoas que você gosta, coloque os seus propósitos. tem gente que não entende, coloque, escreva. Quando você escreve o que você quer com fé, você está materializando o que você quer. Entendeu? Então, escreva. Escreva, não tenha vergonha, escreva. que São Sebastião abençoe a todos que aqui estão. É, canal Enigma do Oriente. É uma tiragem para várias energias. Se não combinou com a sua, você adapte a sua situação. Você veja o outro montinho, ou você participe da nossa promoção, aonde eu respondo as cinco perguntinhas por um valor simbólico. WhatsApp na tela do vídeo, tá? As respostas são dadas no mesmo dia. Atenção, no mesmo dia, via gravação de áudio ou gravação de vídeo. Depende da opção que você escolher. E também temos a consulta completa, tá bom, pessoal? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Muita gente gostando dos trabalhos. Quero mandar alô agora o pessoal de Goiás, o pessoal de Florianópolis, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Recife, Maranhão, Pernambuco, Minas Gerais. São Paulo, Rio de Janeiro, minha cidade, Niterói, né? Mandar alô também pro pessoal de Macaé, Campo dos Goitacazes, Volta Redonda, o pessoal da Baixada Fluminense aqui do Rio de Janeiro, Santos, o pessoal de Curitiba, Belém do Pará, muita gente boa. E a Bahia, né? Ô, Bahia! Tem baiana aí? Deixa um oi aí. O pessoal também do Paraíba, né? O pessoal lá do Paraná também. Vamos agora pra opção número 3, Santo Expedito. Olha o santo que é, gente. Santo Expedito, hein? Nada é impossível. É. Vamos ver aqui agora qual é o recado, ou qual são os recados dos mentores espirituais para a sua vida. Mentaliza a sua vida. Você está no canal Enigma do Oriente, o canal da Coruja, e eu sou o Igor Silva. O que os mentores espirituais estão trazendo aqui hoje pra você? A carta tá pulando, hein? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like. Salve, Santo Expedito. Ó, as cartas estão pulando. que eu tô falando. Tem recado forte aqui, hein? Viva Santo Expedito. Que Santo Expedito abençoe todos que estão vendo esse vídeo. Vamos aqui na opção 3. Recado dos mentores para a sua vida hoje. O que a espiritualidade quer te dizer? O que a espiritualidade quer te dizer? Então, pessoal, pra você que escolheu aqui a opção número 3 de Santo Expedito, o que a espiritualidade tem pra te dizer? Pessoas que escolheram esse monte aqui são pessoas que, infelizmente, tá? Foram discriminadas ou tiveram sua honra ferida, de uma certa forma. E o que é falado aqui, a espiritualidade vem te falando de cara que será feito justiça nos seus caminhos. Ponto. Seja a situação que for, haverá justiça nos seus caminhos. Haverá aqui a mão da espiritualidade equilibrando as coisas ao seu favor. Se você não fez nada de errado, você terá sua justiça. Se você fez, você vai pagar até onde estiver a sua responsabilidade. Porém, a espiritualidade está falando que a justiça será feita nos seus caminhos. e novas oportunidades irão aparecer. E pede para você viver o agora. Não sofrer por ansiedade. Gente, ansiedade atrapalha tudo. Tente controlar a sua ansiedade, tá bom? Notícias favoráveis estão vindo. Ou seja, aqui já foi falado que a justiça está ao seu favor. Vai vir momentos favoráveis para você, onde você vai ficar de bem com você mesmo. Você está no caminho certo para alcançar os seus objetivos e vai chegar a hora de você colher o fruto depois de muito esforço. Você terá felicidade, você terá êxito. E pede para você ter confiança. Virá um período favorável. Ponto. Fique seguro ou fique segura. Haverá aqui uma conversa que essa conversa te trará vitórias. Adapte a situação, pessoal. Muitos de vocês terão vitórias relacionadas à justiça depois de uma conversa. Para algumas pessoas pode ser audiência, pode ser acordo, pode ser um acerto de conta onde você vai ser beneficiado ou beneficiada, pode ser na área amorosa também, onde a justiça vai acontecer e você terá a oportunidade de conversar com a pessoa e isso será solucionado a seu favor. mas o mais importante que vai acontecer agora nos próximos meses ou até nas próximas semanas vem movimentação favorável que indica sucesso para você, uma rápida evolução da situação que você está. Uma mudança positiva ocorrerá onde o seu objetivo será conquistado. A espiritualidade fala que você vai ter vitórias em pouco curto de tempo. A espiritualidade, olha a foto aqui, oferecendo para você o cálice. O que quer dizer isso? Você terá vitórias em pouco tempo. Vai vir uma nova oportunidade, uma mudança boa que vai te trazer uma novidade onde você será feliz, terá justiça na sua vida. Muitas pessoas aqui ganharão na justiça ou terão o seu nome limpo de alguma forma ou terão um fato que está denigrindo a sua imagem você terá êxito, tá bom, gente? Adapte a sua situação. Mas o importante é que o melhor na sua vida ainda está por vir. Realização, honestidade, satisfação chegando aos seus caminhos, tá bom? Não tenha medo, não fique com o coração apertado, você vai ser vitorioso ou vitoriosa, vem um momento de muita felicidade para você aí, tá bom? plenitude e alegrias estão a caminho. É uma revelação. Vamos para a segunda revelação da espiritualidade? Bom, a espiritualidade está dizendo aqui o seguinte, pessoas que escolheram esse montinho aqui, gente, estão querendo um novo amor. O que eu posso falar para você é que vem um relacionamento kármico na sua vida aí, tá? Vem um momento favorável aqui onde você vai ter um reencontro com uma pessoa de outras vidas, será o seu novo amor. Não é ninguém do passado não, gente, é uma pessoa que você já teve um relacionamento com ela em outras vidas, essa pessoa vem, vocês tinham que se encontrar e vocês vão se encontrar nessa vida. Eu vejo que vocês vão ter uma, como eu posso te dizer, uma sintonia e você vai sentir que conhece essa pessoa de outras vidas. Muitos já estão conhecendo essa pessoa. A situação aqui vai ser tão rápida que vocês vão estar no relacionamento assim, no estalar de dedos. Vai iniciar uma paixão, um romance de uma hora para outra. Você vai ficar assustada ou assustado com a velocidade que vai acontecer isso. Essa pessoa ao te conhecer, ela realmente vai se apegar assim, no estalar de dedos. E aqui fala para você não perder essa oportunidade que vai ser uma novidade nos seus caminhos. Vai ser uma coisa que é o sonho da sua vida. Sabe aquele sonho que você tem sendo feliz na vida amorosa com aquela pessoa? Essa pessoa está chegando ou já chegou para algumas pessoas que você está conhecendo, tá? Vocês nunca ficaram totalmente. Vai ser uma pessoa que vai fazer a total diferença nos seus caminhos, tá? Essa pessoa aqui, ela vem de longe. Vem de longe para a sua vida. Vem de longe. E aqui termina com a carta 10 de copos. É o novo amor da sua vida. É uma pessoa que realmente é um reencontro de outras vidas para você. A espiritualidade falando que vocês tinham que se encontrar nessa vida e vai fazer a total diferença nos seus caminhos, gente. Canal Enigma do Oriente eu sou Igor Silva. Esse é o canal que mais cresce. Essa foi a mensagem da opção As Mensagens da opção 3 de Santos Pedido. Desde já eu peço a Santos Pedido que abençoe a vida de todos vocês, ilumine seus caminhos, que vocês possam conseguir todos seus objetivos hoje, amanhã e sempre. Coloque o seu nome na corrente de oração que Santos Pedido abençoe você, a sua vida e seus caminhos. Canal Enigma do Oriente é o canal da Coruja. Eu sou Igor Silva, pessoal. Gratidão, gratidão, gratidão. Lembrando a vocês da nossa promoção onde eu respondo as cinco perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. E o WhatsApp você já sabe, né? Está na tela do vídeo a resposta via gravação de áudio ou gravação de vídeo. Quero mandar alô para vocês que tiram, disponibilizam o seu tempo para vir aqui assistir esse vídeo, que vocês que estão sempre no canal, a minha total gratidão a vocês, tá, pessoal? Por isso que eu estou colocando banhos no canal, estou colocando dicas, vão começar as simpatias também. É, canal Enigma do Oriente. Já falou para as suas amigas do canal? Não falou? Que isso? por quê? Aí você me decepciona, hein? Vamos que vamos agora para a opção quatro, Santa Catarina. Revelação dos seus mentores espirituais para você no dia de hoje. Vamos ver o que os seus mentores querem te revelar hoje aqui, agora, nesse exato momento. Vamos lá, salve Santa Catarina, que a Santa Catarina abençoe todos vocês. Viva Santa Catarina! Vamos ver com a Santa Catarina qual é a revelação. Bom, para você que escolheu aqui a opção número quatro, Santa Catarina, qual são as revelações que a Santa Catarina traz para você no dia de hoje. Bom, entenda bem o que vai ser falado aqui para você. Entenda bem, entenda bem. Chegou o momento na sua vida onde eu vejo a espiritualidade falar para você que você vai realmente superar todos os obstáculos, tá? Que jogaram para você, que você está passando. Esse desequilíbrio que você está na sua vida emocional irá passar. não tenha dúvidas, elimine as suas tristezas, as suas mágoas, haverá bons resultados para você. Se você quer uma reconciliação, a espiritualidade fala que você vai ter. Demora um pouquinho, mas vai ter, tá? Se você quer um novo amor, realmente está chegando um novo amor. Mas para isso, você tem que afastar as dúvidas e a insegurança e começar de novo sem mágoa do passado. Ou seja, se você quer um novo amor, você vai ter. Tem que esquecer tudo. Uma pessoa não tem nada a ver com o que fizeram para você. Ninguém é igual a ninguém. Agora, se você quer essa reconciliação, você tem que esquecer as mágoas do passado. Não adianta voltar, mas voltar com mágoa que não vai dar certo. Vai dar M. Entendeu? O recado aqui da espiritualidade é curto e grosso. Se assim você fizer seguir o conselho que eu estou te dando, as coisas tendem a ir de um caminho certo. As coisas tendem a melhorar. aí sim eu vejo você conquistando essa pessoa que você tanto quer. Essa pessoa só não veio ainda porque uma hora você quer, mas para outras pessoas, amigas, outras pessoas que você conversa, você fala que não quer. Então, você está jogando duas energias. Por isso, as coisas travam. Entendeu? Se você seguir o que está sendo falado, esquecer as mágoas, você vai ter essa pessoa. Outra questão. Aqui eu falo para você, quem quer o novo amor vem vitórias para você, vem uma família, desde que você esqueça também o seu passado. São duas situações aqui, apesar de ser diferente, novo amor ou uma reconciliação, as duas pessoas, ou seja, as duas situações aqui, as pessoas aqui que estão vendo, elas erram e não esquecer o passado. Vocês estão com aquela crença limitante ainda de ficar vibrando negativo. Entendeu? Anulou isso, você vai ter uma vida feliz. Vem plenitude, alegrias, vem felicidade para você. Entendeu? Vem compromisso sério. Equilibrou sua energia, você vai receber uma comunicação de imediato, onde a pessoa vai demonstrar uma forte atração em relação a você, vai demonstrar desejo e com isso vai vir a novidade. Com isso você vai entrar num total envolvimento, tá? Vai viver um relacionamento. Para muitos aqui, vocês vão comemorar esse relacionamento logo, tá? Pode ter certeza disso. Se você sabe que a pessoa tem alguém, é um triângulo amoroso ou um quarteto, não importa a situação, vai ser desfeito, contanto que você não tenha mágoa. Pessoas aqui querem essa pessoa aqui, mas ficam, ai, mas se ele tá traindo essa pessoa, vai me trair futuramente também. Você já tá anulando o teu caminho com essa pessoa. Cada situação é diferente, gente. Entendeu? Ninguém passa por nada à toa. Tirou a crença limitante, você vai colher o benefício de uma vida amorosa. Independente da sua situação, se é novo amor ou se é amor antigo. Então, entenda de uma vez por todas. crença limitante, não. Negatividade, não. Eu vibro positividade. Carta 5 de ouros, o que a carta 5 de ouros fala pra você? Você tá sentindo isolada, você tá sentindo negativa, adapte, tá isolado ou isolado. Tenha uma postura diferente, seja mais otimista, como eu estou falando, que a vida vai te surpreender, tá bom? Saia da estagnação, o momento é de você virar a sua vida. Você veio pra prosperar, você veio pra ter amor, você veio pra ter família. Se te magoaram, se te traíram, te enganaram, azar de quem fez. Vida que segue. Só se vive uma vez, deixa esse passado pra trás e vai à luta. Tem tanta gente aí, gente, tem tanta gente querendo amor, tem tanta gente boa por aí. Entenda, as pessoas boas ainda são melhores do que as pessoas negativas. Tem mais gente boa do que negativa ainda. Acredita no que eu estou te falando. Mude a mentalidade que você vai ter a reconciliação que você quer ou você vai ter o seu novo amor. Outra situação que sai aqui, pra você que está mal financeiramente, acredite que você vai conseguir um novo emprego. Aqui tá falando pra você botar três folhas de louro verde na sua carteira. Coloque essas três folhas de louro na sua carteira, tá? Queime sete folhinhas de louro na sua casa e aguarda que vai vir um novo emprego pra você. Salva a espiritualidade, vem felicidade, vem vitórias no seu caminho, vem notícias de trabalho, vem o equilíbrio espiritual. você que tem o comércio, tá passando dificuldade, pode acender as folhinhas de louro lá, tem aí na lá, as folhinhas de louro lá, qualquer dia, qualquer hora, faça o que a espiritualidade está dizendo, o que importa é a fé e muda a sua mentalidade, tá? Você vai ter sucesso aí, prosperidade chegando, sucesso, estabilização, transformação e vitória, gente, vitória. Quem acredita na espiritualidade, quem acredita no que foi falado, deixe o seu comentário, ative o sininho e se inscreva em nosso canal. Eu sou Igor Silva, nem pior nem melhor, apenas diferente. Deixe o seu nome pra Santa Catarina te abençoar, abençoar os seus caminhos, abençoar a sua família, coloque os seus pedidos para participar da corrente de oração. Esses foram os recados dos mentores espirituais hoje pra sua vida. Um beijo no coração de cada um, gente. Fui! Enigma do Oriente